Olá, minhas delícias do YouTube, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que eu percebo que está acontecendo na sociedade e que é necessária uma reflexão geral nossa, que é sobre a sexualidade precoce de algumas crianças que estão aí se aventurando a cantar funk no Brasil afora. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre este assunto? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Bom pessoal, existem algumas crianças aí, eu poderia citar MC Melody, MC Vilãozinho, MC Brinquedo, crianças, crianças gente, MC Melody por exemplo tem 8 anos, são crianças mesmo que estão sensualizando, cantando funk e isso é totalmente prejudicial à criança. Por quê? O funk por si só é uma dança que instiga, que induz a sensualidade precoce. E a gente está falando de crianças, de pessoas ainda que não são formadas, sabe? E que quando elas começam a se enveredar por este mundo do funk, começam a sensualizar, a cantar músicas que têm letras sensuais, elas têm um amadurecimento precoce. Quem são os culpados disso tudo está acontecendo? São os pais, os pais eles são os responsáveis pelas crianças. E muitas vezes a fim de ganhar grana, de fama, colocam crianças inocentes nessa situação, porque a criança por si só não tem consciência do que está acontecendo. Você acha que a MC Melody, que o MC Vilãozinho, eles não tem... Gente, MC Melody tem 8 anos de idade, sabe? Tipo, não tem consciência muitas vezes do que estão fazendo. Os pais são os responsáveis, os grandes responsáveis. Claro que esses pais já estão sendo investigados pelo Ministério Público, já está toda uma situação envolvida na justiça. A gente precisa se alertar para isso. Você que é pai, você que é mãe, quando o seu filho começa a sensualizar, é responsabilidade sua conversar com ele e falar ainda não, não é o momento disso. Tem muitos pais que falam, ai que bonitinho, olha como ela dança bonitinho, como ela rebola bonitinho. Aí depois quando aparece grávida, já viu, né? Porque, gente, cada etapa tem que ser vivida ao seu momento. Criança é época de estudar, a criança ela tem que ir para a escola, tem que brincar lá com seus brinquedos, brincar com seus joguinhos virtuais, não sei. Mas não é época de ficar dançando até o chão, não é época de ficar com roupas sensuais, não é época de ficar rebolando, não! Você está criando, você tem que fazer o possível para criar uma criança melhor para o mundo. Você colocou uma criança para se desenvolver de uma forma saudável para o mundo, não para ficar aí, sabe? É nada contra o ritmo, gente. O ritmo, não tem nada contra o funk, mas a letra do funk é uma letra sensual, é uma letra que induz ali muitas vezes a uma pornografia, porque muitos fãs até são obscenos, tem palavras obscenas que não cabem a uma criança, sabe? E eu fico vendo isso, esse monte de MC criancinha por aí que está aparecendo, pelo amor de Deus, não, não! Vamos nos conscientizar, você é responsável por uma vida, você é responsável por deixar um filho melhor para o mundo. Você acha que você criando um filho na base do funk, que tipo de indivíduo você vai deixar para o mundo? Sabe? Tem coisas que não cabem na minha mente, não cabem, não, não cabem, não cabem. Pelo amor de Deus, não faça isso com o seu filho, sabe? É uma responsabilidade sem fim, não tem nem cabimento, merece sim uma punição adequada, tem que ir o Ministério Público em cima mesmo desses pais que querem ganhar em cima dos filhos, porque muita gente não tem nem consciência do trauma emocional e psicológico que está trazendo seus filhos. E a pergunta que eu faço é se as crianças elas são o futuro do país e se as crianças estão dançando funk, como será o futuro do nosso país? Se a gente quer uma sociedade melhor, um futuro melhor, um mundo melhor, nós temos que criar filhos melhores. E não tem como você criar um filho melhor na base do funk, com músicas obscenas. Entendeu? Então, assim, eu quero fazer essa reflexão mesmo. Eduque o seu filho da melhor forma possível. Crie filhos melhores para a humanidade. Não tem como ser com funk, gente. Nada contra o ritmo, mas as letras obscenas, o que a música traz para a criança, um desenvolvimento totalmente precoce. Isso envolve quando a criança ouve certos tipos de música, ativa certos tipos de hormônios dentro dela, o amadurecimento é precoce, tudo acontece de uma forma bagunçada. Todo ciclo de desenvolvimento humano tem sua etapa certa para acontecer. Se você pula uma etapa, isso lá no futuro causa uma bagunça. Época de ser criança, época de ser criança, época de ser adolescente, de ser adolescente, de ser adulto, se você bagunça isso, você torna um adulto disfuncional. Ele não viveu a infância corretamente como deveria ter vivido. Aí ele se torna um adulto disfuncional. Um adulto problemático. Aí vai ficar igual esses adultos que tem aí, Lindsay, Lohan, Britney Spears, várias pessoas que durante a sua infância, a sua adolescência, deveriam estar curtindo aí, mas trabalharam demais e muitas vezes não tiveram tempo de ser criança, sabe? Deixa a criança ser criança. Deixa a criança brincar com coisas de criança. Porque senão você traz um trauma que para ser trabalhado, depois que para ser elaborado, ser revertido, dá muito trabalho e muitas vezes não tem volta. Tá bom? Eu espero que esse vídeo traga uma consciência, você que é mãe, você que é pai, que está me assistindo agora. sabe? Existe o teu papel de pai. Tenha um pouco de sabedoria, sabe? Nosso papel como pais não é deixar um mundo melhor para os nossos filhos, sim deixar filhos melhores para os nossos mundos. Você é responsável por isso, tá bom? Eu espero que esse vídeo ajude na conscientização de todos e se você gostou deste vídeo, clique em gostei para mim aqui embaixo e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. Um beijão enorme no seu coração. Fique na paz e até a próxima. Tchau! Olá, minhas delícias do YouTube. O meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou dar umas dicas aí, algumas características que você pode incorporar para você se sentir mais sexy. e assim.